E fala tropa, hoje nós vamos estar recomendando o que? Essa obra mano, que vai mostrar o nosso Prota que foi selado há mais de mil anos Ele era um cara muito overpower, aí os deuses praticamente fizeram Mano, esse cara é muito overpower, então vamos selar ele, já que ninguém pode derrotar ele Passaram esses mil anos, o nosso Prota conseguiu sair do selo E quando ele saiu do selo, ele se sentiu meio solitário, não sabia pra onde ir Não tinha lugar pra onde ir, então ele disse que só Cara, eu vou só ficar vagando por aí né E nesse vai e vem, ele ficou vagando por aí, ele encontra uma menininha Deitada no chão, passando fome e mal né, ao mesmo tempo Aí ele pega e ajuda essa menininha, e ele deseja boa sorte pra essa menininha Mas só que ele não contava que essa menininha começaria a seguir ele pra todo canto E depois disso aí a menininha começou a levar bolinhos pra ele Ele começou a aceitar os bolinhos dessa menininha Mas só que ele não pensava que esses bolinhos, ela ficava roubando numa tendinha Aí certo dia ele vai lá pra rua, e encontra essa menininha lá Mas só que essa menininha vai lá, ela tá lá apanhando porque ela roubou os bolinhos E aí ele fica meio irritado, bate no cara e sai de lá correndo Porque ele se perguntou, cara por que eu tô irritado, por que eu tô irritado Aí a menininha segue ele e fala pra ele que não quer mais ficar sozinho Quer ficar perto de alguém Aí ele pega, bota a mão na cabecinha da menininha e fala Você vai ficar comigo agora E depois disso aí, mano, ele começa a construir um castelo Várias outras coisas com ela Cara, é muito bom essa história, cara E as carinhas que ela faz é muito fofinha, mano É muito, como eu posso dizer, cara, é estigante demais Ver, ler essa obra, você se sentir Porra, mano, aí Cara, que massa, velho, que maravilha, velho Depois disso aí, velho, acontece um bocado de coisa Vai aparecer muitos personagens mais agradáveis também na obra, velho Tem muita zoeira, muita comédia Como eu posso dizer, cara, você vai gostar muito Se você não gostar, velho Pode chegar aqui no canal e falar Cara, eu não gostei dessa obra, você Viu? Tamo junto, valeu! É caraca, é ser E aí